E aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz. Queria pedir pra você a sua gentileza em colaborar com a sua inscrição no nosso canal. Faltam 305, 310 mais ou menos, pra gente chegar à nossa meta. Rumo aos 40 mil inscritos, torcedorizados, até sábado dia 27, o dia da grande final da Libertadores. Então não te custa nada, estamos aqui trabalhando pra você. Tudo que a gente entrega é pra você e você, de maneira gratuita, consome isso diariamente. Então o que te custa dar um like e se inscrever no canal, comentar, compartilhar entre os seus amigos, nos seus grupos. Dá essa força pra mídia alternativa palmeirense, senão a gente para de trabalhar. Ninguém quer isso, a gente precisa muito da sua ajuda. E a sua ajuda é só clicar no gostei e se inscrever no canal. Coisa fácil, né? Sem custos, sem ônus. Hoje tem bastante coisa aí, entendeu? Tem coisas pra gente falar. Tem muito detalhezinhas pra gente comentar nesse vídeo. É um vídeo muito interessante pra você que gosta de informações curtas, rápidas, mas muito interessantes mesmo. Tá legal? Então vamos com a gente até o final do vídeo. Se inscreve aí, hein? Não perde. Rumo aos 40 mil. Vamos lá. Antes da gente ir pra essas informações rapidinhas, eu quero fazer uma análise rápida do jogo de ontem. Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Um jogo que o Palmeiras já não tinha interesse em pontuar, porque sabe que não tem mais a possibilidade de ser campeão. Porém, tem a possibilidade e deve pensar e se manter no G4 pra gente garantir a participação na Libertadores do ano que vem. Apesar que, de acordo com alguns matemáticos, a gente já está garantido, tá? Porque nove clubes irão pra Libertadores e nós estamos entre os quatro primeiros aí, tá legal? O importante é segurar essa vaga. O que eu queria dizer rapidamente. Palmeiras entrou com os reservas e quase amassa o galo, hein, torcedor? Só não amassou, né? Porque... Tchum! Novamente o Palmeiras é prejudicado pela arbitragem. Quem não gosta de comentar sobre a arbitragem, me perdoe, mas eu não posso deixar passar uma roubalheira dessa sem dizer Caramba, hein, novamente passar a mão no Palmeiras. Aquele gol do Hulk não foi válido, né? Se a gente for analisar os critérios adotados em gol cancelado do Palmeiras, teria que ser adotado o mesmo critério. Mas tudo bem, passar a mão no Palmeiras não é a primeira e não vai ser a última vez, torcedor. Vamos pra frente. O que eu gostei do jogo é que o time reserva jogou com alma e com coração. O Abel colocou ali um esquema de três zagueiros, abrindo, né, os laterais, jogando muito aberto, com velocidade, soltando a bola naquela transição de ligação rápida, né? A transição é quando a gente retoma a bola do adversário, tira rapidamente do sufoco e faz a ligação rápida. E a gente fez isso muito bem em cima do Galo. O Galo não estava esperando que o Palmeiras ia jogar dessa forma aberta e franca. Uma marcação muito interessante. Não tínhamos um meio de campo de armação, mas tinha lá o Gabriel Menino, até que jogou razoavelmente. Não dá pra comparar, hein? Gabriel Menino como lateral e Gabriel Menino como volante. Gabriel Menino tem que jogar como volante, é a função dele. E até que ajudou bastante o time, tá? Tivemos transições de velocidade rápidas, o Wesley fez aquele golaço, né, em transição rápida também, um belo de um gol, né, trocando de pé, jogando pro pé bom. Quando ele abre pra jogar pro pé direito, que é o pé bom, ele consegue uma batida na bochecha do gol, um golaço do Wesley, né. E o interessante, hein, gol feito aos 27 minutos do primeiro tempo. A gente depois, obviamente, toma o empate, tá certo? E aí vamos pro segundo tempo e conseguimos fazer o 2x1, né, o... Patrick de Paula perde o pênalti, né, Patrick de Paula precisa, né, dar uma recalibrada no pé, precisa dar uma melhorada em alguns aspectos. Perde o pênalti, porque do lado de lá também tem um grande goleiro, porém telegrafou, né. Telegrafou, disse, é onde ia bater, o goleiro foi e fez a parte dele. Mas logo na sequência, Deivinho, maluquinho, chega de trás, cabeceia e faz o segundo gol do Palmeiras. Palmeiras 2x1, vai pra galera, recebe cartão amarelo, porque foi comemorar fora do gramado, enfim. Aos 11 minutos do segundo tempo. Então, no primeiro gol, 27 minutos, no segundo gol, 11 minutos. Olha que interessante, 27 do 11. Tem coisa aí, hein, torcedor? Mas é isso, o que eu queria falar do jogo foi que nós jogamos muito bem e que o nosso time B5C quase dá trabalho para o Galo. O Galo foi beneficiado no segundo gol do Hulk, claramente. Não quero falar sobre isso, mas... É, esse time do Galo já está realmente com a taça na mão, né. Com muita ajuda, é isso aí. Vamos pra frente. Vou subir hoje duas falas, tá legal? Uma do Neto, né, comentarista da Band. Vamos subir aqui e depois a gente fala sobre ela. Vamos subir aqui. O Neto disse o seguinte. Se o Felipe Melo não jogar, o Palmeiras perde a Libertadores. Pra mim, se entrar com o Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu e Wesley, pode ganhar o jogo. Pode ser campeão. Se entrar com o Mike de lateral direito, está morto com os dois lados que joga o Flamengo. Isso são palavras do Neto. Ele afirma que ele acha muito importante a presença do Felipe Melo. Eu também acho. Coloca aí o que você acha. Vamos agora pro que falou o Jorge Jesus. A gente sabe que o Jorge Jesus tem uma admiração enorme pelo Abel. E ele, claro, né, antigo treinador do Flamengo, ele falou o que eu vou subir só bem, Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou o seguinte. Faz dois anos que o Flamengo, com esta equipe técnica, ganhou a Libertadores. É uma data bonita. Nunca vou esquecer no dia 23 de novembro. Que dia 27 agora, no Uruguai, o Flamengo possa novamente ganhar a Libertadores. É isso que eu desejo aos torcedores e jogadores com os quais eu tive um relacionamento muito forte. Acredito muito que podem ganhar esta nova final. Eu vou te dizer uma coisa, Jorge Jesus. Nunca serão. Nunca serão. Vamos pra próxima. Outra coisa que eu queria dizer também sobre o jogo de ontem. Vou subir aqui mais uma arte pra vocês apreciarem junto comigo. Essas artes estão lá no nosso Instagram, tá? Arroba Porco.raiz. Segue a gente lá. Dá essa calibrada, essa caprichada pra o nosso Instagram também. Dá uma decolada, é muito importante, tá legal? E você tem essas informações rapidinhas. O que eu trago aqui em vídeo posteriormente já foi pro Instagram logo cedo, tá legal? O que aconteceu foi o Jorge, que não gostou de ser substituído pelo João Martins. Chutou copinho de água, bateu na cadeira. Até o João Martins deu uma discutida ali rápida com ele. Mas logo depois, na coletiva, o João Martins já disse que tudo isso tinha que ser resolvido dentro do vestiário. Olha as palavras aí. É normal essa situação de ficar chateado quando se é substituído. Faz parte do jogo. Realmente faz parte do jogo. Resolvemos tudo no vestiário. Jorge é um jogador cinco estrelas. Tudo segue tranquilo. Palavras do João Martins, tá legal? Então realmente é isso, torcedor. No ardor da partida, a gente tem muita coisa envolvida e às vezes acaba estourando e se exacerbando. Que caramba, hein? Exacerbando. E aí chuta coisa. Enfim, fica nervoso, perde a cabeça. Mas depois tudo foi controlado. E o Jorge está voltando devagarzinho pro futebol. Até no meu post do Instagram falaram assim Pô, esse cara não joga nada. Esse cara é um tranqueira. Mais um no Spa Palmeiras. Calma. É um jogador que tem qualidade. Tem que dar ritmo pra ele. Tem que deixar ele voltar. Vamos devagar. O jogador está sendo recuperado após cirurgia. Tá legal? Então vamos ter um pouquinho de calma com o Jorge. Vamos pra próxima. Vou subir agora a arte aí sobre a superstição, sobre o simbolismo. Sobe a arte aí. No jogo de ontem, gol do Wesley aos 27 minutos do primeiro tempo. Gol do Deverson aos 11 minutos do segundo tempo. 27 barra 11. 27 do 11, torcedor. A data da final da Libertadores. Entre isso, tem outras coisas que eu já falei em live. Convidados da gente a falar em live. Tem muita coisa envolvida que está apontando pra sermos campeão dessa Libertadores. Teve aquela vidente que cravou que o Palmeiras ia ser campeão. Tem um monte de coisa que depois eu vou fazer uma recapitulação de tudo e trago pra vocês com mais calma num vídeo só pra isso. Todas as superstições que envolvem a grande final e que vão envolver a nossa possível vitória. Eu acredito que tem essa convicção. Tá legal? Vamos pra mais uma. O que eu queria falar agora para finalizar esse vídeo de hoje aqui do canal Porco Raiz é que o Palmeiras já embarcou para o Uruguai, para Montevidéu, aonde vai fazer a grande final no sábado dia 27 às 17 horas da tarde. Nesse momento a gente vibra positivamente pra que esse time possa fazer bons treinos, possa fazer um bom reconhecimento de gramado, possa fazer uma grande final. A partir de agora a gente só vibra positivo, só pensa coisas boas para o nosso palestra, pra que a gente possa trazer esse tricampeonato na bagagem de volta para o Brasil. Tá legal? Agora há pouquinho o Palmeiras, o aeroporto, já voou pra lá e lá para as 6 horas da tarde mais ou menos, né, o Palmeiras está desembarcando lá em Montevidéu. Vai descansar, amanhã tem treino, tem toda uma agenda que a gente já passou em vídeo anterior, né. Então, o que a gente quer desejar é muita sorte para o Verdão, estamos aqui pra apoiar. Estamos aí planejando lives bem legais, trazendo coisas interessantes pra vocês, porco raiz sempre trabalhando pra você. Então, volto a pedir. Deixa seu like, curte, comente, compartilha, se não é inscrito nesse canal, porque eu sei que muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, não te custa nada. trabalhamos de graça pra você, vivemos desta interação que você faz conosco. Então, por que eu não vou pedir pra que você faça, né? Precisamos dessa motivação pra sobreviver, tá legal? Dá esse like, se inscreve, curte, comente, compartilha e vamos pra frente. Avante, palestra! Seremos, galera, seremos, se Deus quiser. Até lá!